Um filme com tanto potencial, mas com tanta dificuldade pra atingir o seu objetivo. Hoje vamos falar sobre O Convento, um terror independente que estreou na Shudder, um streaming americano lá no começo desse ano, e tá chegando agora nos cinemas brasileiros. Esse filme é uma produção escocesa que tem os seus pontos positivos, mas ao mesmo tempo também tem muitos pontos negativos. E hoje eu quero destacar eles nesse domingo de terror, trazer um debate legal sobre o filme, sem spoilers no começo e da metade pro final com spoilers. Então vamos falar hoje sobre O Convento, mas antes deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal se não é inscrito, me conta lá embaixo se você assistiu o filme, se você pretende assistir o que você achou do final dele, da história, coloca tudo lá nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler o que vocês têm a dizer. Na trama desse filme nós somos apresentados a Grace, uma oftalmologista, que se viu envolvida em uma trama sombria após a misteriosa morte do seu irmão em um convento escocês. O filme acaba se desenvolvendo como um mistério de assassinato dentro desse tal convento, e a gente vê a Grace confrontando a terrível teologia de uma madre superiora, e ela também busca entender a verdade por trás do suposto suicídio do seu irmão. Em meio a tudo isso que tá rolando, ela também tem algumas visões do passado, ela é colocada frente a frente com antigas práticas religiosas e rituais bem perturbadores, e ela também acaba confrontando a sua própria identidade, e também confrontando as suas raízes. E esse filme tem uma premissa instigante, uma premissa promissora. Ele combina elementos de terror, de suspense, com aquela trama sobre fé, sobre ideologia, sobre identidade. E a atuação da Jenna Maloney dá uma certa profundidade pra Grace, fazendo com que a gente simpatize com ela e queira acompanhar toda a jornada que ela vai ter durante o filme. Eu tive bastante empatia por essa personagem, é difícil a gente não gostar dela. O filme também entrega uma atmosfera visual e auditiva bem formidável, com cenários meticulosamente construídos e figurinos impressionantes, e claro, uma trilha sonora intensa. Tudo isso adiciona camadas e realismo a essa trama. Trama essa que às vezes parece um quebra-cabeça com peças faltando. Entretanto, apesar de todo esse potencial que eu disse pra vocês, o filme se esforça demais pra conseguir ser bom, e nem assim ele consegue chegar a um ponto interessante. A narrativa não consegue ter uma boa execução, por muitas vezes a gente vê o filme oscilando entre momentos intensos e partes mornas, causando uma perda de ritmo muito grande que prejudicou a construção da tensão desse filme. Muitos momentos eu me via entediado, e daí do nada eu me via preso novamente na história. E aí vinha o tédio, aí vinha o momento que me deixava preso. E o último ato conseguiu ter um início muito legal, que prendeu bastante a minha atenção, porém as informações cruciais e importantes sempre eram omitidas. E isso me deixou muito frustrado, principalmente quando a gente tem a reviravolta final da trama, que é bem descompensada em relação ao resto que a gente tava vendo. Parecia que essa reviravolta tava em desacordo com tudo que a gente tinha visto anteriormente, era algo desconexo, que dificultava a nossa compreensão geral dessa trama. Eu entendi muito o ponto onde o filme quis chegar, vou falar um pouco mais sobre isso na parte com spoilers, mas eu não gostei do ponto que ele chegou. A abordagem do filme exagera muito em algumas cenas, e peca muito em fazer cenas que eram pra ser boas se tornarem boas. Tudo isso enfraqueceu a coesão na história que eles estavam tentando apresentar. E a reviravolta final tentou tanto ser surpreendente, que ela só se tornou decepcionante. O resto do filme não entregou uma base sólida pra ela se tornar uma reviravolta boa. Porém, eu ainda sei que o filme ganha pontos positivos graças a algumas subtramas, como por exemplo, a do passado da Grace, onde a gente tem algumas visões perturbadoras. As memórias reprimidas dela proporcionam momentos arrepiantes de reflexão sobre a mente humana. Então eu gosto muito de como a Grace foi construída, é uma das coisas mais legais que o filme fez. Mas no geral, O Convento é um filme que tem mais erros do que acertos. E se tornou um filminho de terror bem esquecível pra mim. Triste, né? Triste, porque potencial ele tinha. E era isso que eu tinha pra falar sem spoiler sobre ele. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir, eu quero muito saber. Se gostaram desse vídeo até este ponto, deixa o like se não deixou, se inscreve no canal da Botão Vermelha pra receber próximos vídeos de séries de filmes. E a partir de agora, fica aqui comigo, porque falaremos com spoiler sobre o filme. Se você ainda não assistiu, pausa aqui, assiste ou não assiste, não sei. Depende do que você achou ou do que eu falei. E se você gosta de spoilers ou se você já assistiu, continua, porque vamos falar bastante coisa a partir de agora. Já começa essa parte com spoilers dizendo que a gente precisa ser sincero, o que é muito excepcionante. A gente acompanhar uma eternidade que foi esse filme pra chegar no final e ser uma coisa tosca. Toda a construção que o filme foi fazendo ao longo da trama não foi pavimentando um caminho pra gente chegar naquela reviravolta. Tanto que ao longo do filme nós tivemos vislumbres do passado da Grace enquanto ela tava lendo aquele diário do Michael, que tava escrito num código que só ela e ele conheciam. E a trama também foi intercalando cenas da infância da Grace e do Michael. E os dois ali descobriram que o pai tinha morrido no naufrágio. A gente vê a Grace orando pela ressurreição do pai. E uma entidade ameaçadora aparece atrás dela e do nada o pai também aparece vivo um pouco depois. Só que o pai não volta à vida igual ele era antes. Ele volta bem diferente. Tanto que ele prende a Grace e o Michael, a mãe deles ali em gaiolas. A Grace até tenta um plano de fuga, mas o pai acaba matando a mãe quando a mãe escapa. E quando o pai vai ali chegar próximo de matar a Grace, alguém ou alguma coisa deixa ele inconsciente. E logo depois no filme nós descobrimos que é a própria Grace, viajante do tempo, que acabou fazendo isso acontecer. E depois dessa tal morte da mãe adotiva da Grace, a gente descobre que o pai foi preso e condenado pela morte dela. E a Grace e o Michael foram acolhidos por um padre e uma freira, que acabaram abandonando o Michael no meio da estrada e tentaram deixar a Grace inconsciente com o clorofórmio. Mas um acidente estranho acabou salvando novamente a vida da Grace. Igual aconteceu quando o pai adotivo dela estava próximo de matar ela. E na reviravolta final do filme, a gente também descobre que nessa cena, quem salvou a Grace foi a própria Grace, viajante do tempo. E durante toda a construção do filme, pra gente entender quem é a personagem Grace, a gente vê a infância dela sendo intercalada com o presente dela. Mas o filme não se importa muito em fazer menções à adolescência dessa personagem. A gente não sabe se já ocorreu algum incidente na adolescência. A gente também não sabe muito sobre a própria vida adulta da Grace. A gente só sabe que ela é uma oftalmologista e que ela mesma, viajante do tempo, acabou até curando a visão de uma velhinha. Com as próprias mãos, então a Grace tem mais poder do que ela imagina. O filme não se preocupa muito em preencher essas lacunas. A gente só sabe que a Grace preferiu se tornar uma médica e seguir na carreira da ciência, enquanto seu irmão Michael preferiu se tornar um padre e seguir na carreira religiosa. Os dois se tornaram opostos um do outro. Tanto que o final do filme depois tenta explicar tudo isso e acaba jogando uma reviravolta. Que é que a Grace é uma relíquia, a tão comentada relíquia, que esse filme ficou toda hora apontando. Além do que a Grace também já viveu nos tempos medievais. A gente tem alguns flashbacks que parecem muito desconexos na trama. Não sei se vocês sentiram isso também. E que ela também é imortal, porque ela é filha do anjo caído, Lucifer Morningstar, também conhecido como o Diabo, né? Mas depois da série da Netflix, eu acho o Lucifer um fofo. Eu não consigo desgostar dele. Tudo que tem o Lucifer envolvido é falando... Ai, meu Deus, é filha do Lucifer. E assim, se alguém tentasse matar a Grace ou machucar a Grace, a Grace viajante do tempo acabaria impedindo essa tal pessoa, porque essa pessoa ia sentir a fúria, né? Do que a Grace é capaz. E isso até entra no ponto de que a Grace coexiste em dois tempos diferentes. Um deles é o tempo normal aqui da Terra, onde ela vive como uma pessoa qualquer. E no outro tempo, ela é seu próprio anjo da guarda. E acaba que depois de toda essa revelação, a gente até entende o que o padre e as freiras queriam prender a Grace dentro daquela tumba, que era selada, que tinha runas e, enfim, era uma tumba que poderia deixar ela presa pela eternidade, pra ela não causar mais maldade alguma. Só que quanto mais a gente pensa nesse último ato do filme, mais a gente percebe que a igreja é a vilã do filme e a Grace, que é filha do Lucifer, acaba sendo a mocinha do filme. Tanto que a Grace, depois de toda essa revelação, pula do penhasco e ela provavelmente se teletransporta, até porque o corpo não foi encontrado e a Madre Superiora diz que ela tá viva e até tenta matar ela depois, mas a gente chega nesse ponto. E é legal pontuar também que o final do filme deixa claro que o Michael, mesmo tendo uma ver religiosa, via bondade nessa irmã dele, e preferiu ser torturado pelos devotos da igreja do que entregar a irmã pra igreja prender ela numa tumba. Então se vocês forem parar pra analisar, a igreja é um grande mal apontado aqui pelo filme. Eles foram os responsáveis pela morte do Michael e o fanatismo religioso de todos eles desencadeou a fúria da Grace. Ela até então não tava querendo matar ninguém, machucar ninguém. Tanto que eu até acabei passando pano pra ela no final do filme. Final é esse que foi sangrento e a gente viu várias cenas do anjo da guarda atacando os devotos. Foram cenas maravilhosas, foram as melhores cenas do filme. Mas mesmo sendo cenas boas, eu ainda não gostei muito da revelação desse tal anjo da guarda. Não gostei muito da forma com que o filme trabalhou isso. Poderia ser mais uma telecinese da própria Grace do que em si um anjo da guarda. Eu até acho legal que a trama quis trazer aquele conceito de bruxaria, dos devotos quererem jogar bruxas na fogueira, de mulheres que tão tentando ser diferentes, serem mais conhecedoras, acabam sendo taxadas de bruxa. Isso foi meio que uma metáfora que o filme quis trazer. Eu entendi muito isso. Só que a forma com que eles trabalharam isso não foi a melhor pra essa trama. A história que eles estavam contando tava desconexa com a metáfora que eles queriam apresentar. E mesmo que o começo do filme seja o final, no caso a cena que a Madre Superiora tenta matar a Grace atirando nela, e o táxi bate na Madre e mata ela instantaneamente ali, seja algo impactante que a gente fale, uau, o filme começou onde ele terminou, isso é muito legal. Ainda assim, foi só uma cena muito gratuita dentro de tudo que eles já estavam apresentando. Não sei se vocês conseguem entender meu questionamento, mas o filme tinha uma vibe legal, tinha uma atmosfera da hora, tinha um tremendo potencial pra conseguir atingir o que ele precisava. Eu gostei que eles colocaram a igreja como os vilões, e a Grace que tava tentando viver a vidinha dela como a mocinha, ou quase isso, né? Porém, eles perderam a oportunidade de trabalhar toda essa história de uma maneira diferente, não sendo exaustivo, não sendo cansativo. É, é um filme complicado. Mas eu acho que algumas pessoas vão curtir, outras vão odiar. Eu achei ali bem diferente, fiquei no meio termo de curtir e odiar. Conta o que vocês acharam do final, coloca tudo nos comentários, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal aqui pra próximos vídeos de séries de filmes, beijo e bom domingo pra todos!